Sejam muito bem-vindos ao Olympic Mind. Eu sou Margarete Signorelli, terapeuta da técnica EFT, Emotional Freedom Techniques, acupuntura sem agulhas. Que trabalha dores e emoções negativas. Apropriadíssima para os esportes. Bom, aqui no Olympic Mind você vai ter sempre muito conteúdo que eu e a Valeuska vamos trazer de alta performance em diferentes, dos diferentes esportes. E também muitos profissionais que trabalham com alto rendimento. Por exemplo, nutricionistas, técnicos e muito mais. Mas hoje esse bate-bola está muito especial. E a gente tem uma convidada que é símbolo do esporte. Como elas já se conhecem há algum tempo, eu vou passar a bola para a Valeuska para ela apresentá-la. A nossa convidada de hoje faz parte da geração de 96, que já fez história, mas continua a sua trajetória inspirando vidas. Dentre elas nós temos Ana Moser, que hoje é ministra do esporte. Leila Barros é senadora da República, mas nós não tínhamos ainda uma representante dentro das quadras. Mas hoje nós temos, a nossa convidada de hoje é Fofão! Seja muito bem-vinda! Obrigada, obrigada. Cheguei aqui, que bom. Fofa, a gente tem uns presentinhos para te entregar. Primeiro, antes da gente conversar esse bate-papo, né? Olha, gente, você sabe, eu e Fofa a gente jogou na Itália por muitos anos. E essa bonequinha que o Quinho fez é com a camiseta do Perúdia, onde a gente venceu muitos campeonatos juntas. Fofa, então espero que você goste. Eu acho que você não tinha ainda com a camiseta. Com a jogadinha escondida, que jogada é essa, hein? Ó, esse é um presentinho da Relief. Fofi, é um óleo relax para você. Estou precisando relaxar. Obrigada. E aqui está a Emporio Magistral, que é o nosso primeiro patrocinador. Hoje é nosso primeiro episódio com convidada. Exato. Convidada especial. Fofa está estreando hoje com a gente. É muito especial, para lá de especial. Que honra, obrigada. Vamos falar um pouquinho da Emporio Magistral, que é a nossa primeira patrocinadora desse podcast Olympic Mind. E a gente fez uma reunião, conversando com a Michelle, sobre a Emporio Magistral. Eu me senti num jogo. Por quê? Gente, a Emporio Magistral trabalha com prevenção de, a gente fala de lesões. De lesões. Na quadra, mas de doenças. Então, é incrível o trabalho que elas fazem. Elas trazem os hábitos saudáveis, que a gente fala muito também, em alta performance. E o terceiro, que eu ia falar, sem risco de contaminação. Porque os produtos são todos naturais. Então, é muito importante que o atleta manipule o seu medicamento. E não tenha risco de contaminação, que a gente faz, a gente tem um controle de DOPE muito rígido. Então, a Emporio Magistral, gente, é pura saúde. Para mim, o que eu aprendi ali daquela reunião, foram, o produto é personalizado. Eu tenho, eu faço um monte de coisa manipulada, num monte de farmácia. E agora, eu concentrei tudo na Emporio Magistral. Melhora a performance e também potencializa os resultados. Então, gente, não podia ser melhor os nossos patrocinadores, né? Valeu, eu estou muito feliz. Vamos entregar também um presentinho para a Fofa. Obrigada. Espero que você goste, Fofa. Agora, vamos para o bate-papo, né, gente? Vamos, conversa, conversa. Vamos bater bola aqui. Fofa. Vamos lá. Olha, vamos falar um pouco da nossa geração. Da nossa, não. Que eu ainda peguei uma geração depois da sua. Você é mais jovem, né? Eu peguei a geração de 96, que foi muito importante para mim. Só que você teve uma referência diferente daquele treinamento com aquelas jogadoras e hoje você assume a categoria de base. Qual é a diferença? E eu acho que o que você está fazendo para ter a referência dos treinadores, né? Que foram treinadores naquela época e dos treinadores atuais. Quais são, eu acho, qual o tipo de adaptação que você tem hoje para lidar com essa nova geração? Isso é uma boa pergunta. Hoje eu estou meio que vivendo os dois mundos, né? Eu vivi aquele mundo onde eu era uma atleta e tive um treinamento totalmente voltado à resistência física, à técnica, né? Que a gente chegava no nosso limite, a gente acabava o treinamento, a gente ia para uma pista, correr. E a exigência de um treinador era muito grande, né? No sentido de estar sempre colocando desafios para a gente ultrapassar. Então, foi uma geração que foi muito fortalecida, né? Por essa maneira de treinamento. Hoje, e por acaso, assim, eu estou como treinadora de uma geração muito jovem e vem isso na minha cabeça. Como lidar com isso sabendo que elas talvez não tenham a mesma força mental que a gente tinha? Então, mas ao mesmo tempo, me vem o questionamento. Como fortaleceu o lado mental delas, né? E não sendo da mesma maneira como foi com a gente na época de 90. Então, acho que tem que ter um equilíbrio, né? É saber que existe dentro do esporte uma cobrança, que existe dentro do esporte, quando você está jogando ali, exigência, tem uma pressão, né? E isso elas vão ter que viver, não tem como eu protegê-las disso, não tem como. Então, saber que elas vão ter que saber superar isso e passar por isso e, ao mesmo tempo, sem ser muito rígida com elas. Então, é um processo não muito fácil de lidar, mas é necessário. É necessário, porque não tem como, né? Você jogou vôlego, você sabe que a gente vai jogar, às vezes, em lugares que tem pressão de torcida, é um adversário forte. E não tem como o técnico chegar ali e falar, não, eu protejo. Não, é com vocês, além da quadra. Vocês têm que tomar a decisão. Então, assim, eu acho que a minha experiência, nesse sentido, é que eu tento passar para elas. Eu não vou, também, fazer vocês ultrapassarem os seus limites, mas eu preciso de vocês um pouco mais, porque o vôlei, em si, ele já é uma pressão. Você está medindo para mais ou para menos? Eu estou tentando equilibrar. Nem para mais, nem para menos, até porque eu estou trabalhando com meninas de 13, 14, 15 anos. E eu não sei ainda qual é o limite delas, né? Então, assim, eu preciso que essas meninas, daqui a dois anos, continuem jogando vôlei. Então, se eu pressionar demais, elas não voltam. Eu preciso ter um equilíbrio, até na minha maneira de lidar, a própria comissão também. Precisa ter um equilíbrio, porque senão elas não voltam a jogar vôlei. Eu tenho que mostrar que existe o lado bom do vôlei, mas existe o lado de exigência. Então, eu tenho que ter equilíbrio, nem para mais, nem para menos. Mas não dá para ser muito menos, nem muito mais. Porque a gente está falando de alto rendimento, né, Fofi? A gente sabe como funciona. E elas são a base que vão manter os resultados, hoje, da seleção principal. Então, é muito importante que elas sejam cobradas, sim. Margarete, você tem alguma pergunta, por favor? Eu tenho, porque não me deixa perguntar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando é que você sentiu que você poderia ou gostaria de começar a passar esses ensinamentos, né? E a prática de tudo que vocês aprenderam e começar a treinar essas meninas. E também, na mesma pergunta, porque vocês tinham uma rotina muito forte, muito pesada. Então, quando é que você sentiu que você falou, eu quero continuar nessa rotina? Sim. Então, quando eu parei de jogar, eu falo para você que eu não queria ver vôlei na minha frente. Não queria ver mais vôleibol, mas eu acho que a cabeça, né, precisava descansar e tudo mais. Mas só que eu me vi muito envolvida com vôleibol. Eu comecei a fazer muito material pela internet, né? Eu fazia muitos vídeos de vôleibol, falávamos de vôleibol. E acabei atraindo um público muito jovem, para minha surpresa, né, dentro disso. E eu vi a necessidade que eles tinham de informação, de incentivo. E eles sempre achavam que eu tinha uma resposta para tudo. Eu falava, gente, às vezes eu não sei tudo, né? Eu vou dentro da minha experiência. Então, eles sempre esperavam que eu falasse alguma coisa da minha vivência. E daí eu falei, poxa vida, acho que eu tenho alguma coisa para passar para eles. Então, foi pela internet e tudo. Aí eu comecei a fazer os cursos, né, de nível 2, nível 3, fiz todos os cursos. Falei, eu achava, eu sempre senti dentro de mim que em algum momento, eu não sei qual momento seria, eu iria usar isso. Eu falei assim, então, já vou deixar tudo pronto. Quando chegar o momento, já está ali e tal. E daí, mas nunca, já veio muita proposta para mim, antes de aceitar essas, muitas propostas. E eu nunca senti a vontade de estar ali, porque não era o que eu queria. E quando veio essa oportunidade de trabalhar com a Sub-17, eu me identifiquei mais, né? Eu identifiquei, entendi o porquê eles estavam me chamando. E isso acabou despertando em mim essa vontade de estar ali na quadra. Porque eu sempre falo assim, eu sempre relutei muito, porque eu sabia da rotina, do desgaste, de tudo que eu ia viver. E eu falei, eu acho que eu estou pronta para esse momento, né? Eu não estava pronta antes, eu estava pronta naquele momento. Aí eu falei, por que não? Por que não um público que eu já estou acostumada a lidar, a conversa, a maneira? Então, eu senti dentro de mim que era a hora de usar tudo que eu aprendi no voleibol com essas meninas. E daí eu falei, vai embora, né? Vamos ver o que vai dar. E estou bem feliz, assim. É um desafio, né? Um desafio muito grande. Mas, assim, quando eu penso nessa geração, e quando eu penso por que me chamaram, aí eu falo assim, não, não é porque eu sou fofão. Eles querem o que está aqui na minha cabeça, que eu passe para elas, entendeu? Como eu cheguei a ser o fofão. Então, quando eu entendi isso, para mim ficou mais claro de estar ali trabalhando com as meninas. Quanto tempo que você precisou para aceitar esse pedido? É quanto tempo depois que você parou, né? Eu parei, aí eu fiquei praticamente um ano sem falar de voleibol. Mas, quando eles me convidaram, tem o quê? Eu comecei ali na seleção, a gente está em junho, abril, assim, maio, que eles me convidaram. Eu não demorei muito para dar resposta, não. Eu vi que, não sei, foi a resposta talvez mais rápida que eu já dei. Eu pensei, fiquei pensando, ah, quer saber? Eu vou aceitar. Acho que demorou dois dias. Mas, quanto tempo que você parou de jogar e até o ano passado, quando você deu o sim para eles? Ah, então, eu parei em 2015, né? Então, tem uns oito aninhos, né? Meu Deus. Você parou faz oito anos, e aí você começou a treiná-las faz um ano. Não tem um ano, alguns meses. As meninas, alguns meses. Então, eu acho que o responsável, desculpe, foram elas mesmas, porque eu acho que nessas questões que elas te perguntavam tanto, você percebeu que a sua experiência que estava valendo para elas. Principalmente nesse sub-17 que você fala? Sub-17 que fala. Ah, legal. É, eu senti muito isso. Elas querem saber o... Porque, assim, elas veem uma jogadora e elas acham que é tudo fácil, né? Elas não entendem o que a gente passa numa quadra. Elas não têm noção do que a gente vive. Então, assim, quando você começa a falar para elas que você sente medo, que você, nossa, sente o friozinho na barriga, que você tem que treinar, elas falam, caramba, você sente tudo isso também? Que eu sinto. Então, quando eu estou ali com elas, eu falo para elas assim, eu sei que vocês estão sentindo agora. Se eu olhar para uma de vocês, eu sei que vocês estão sentindo, porque eu passei, eu vivi isso. Então, elas meio que se identificam com isso, né? Então, é bem interessante. Eu vou sair um pouco das nossas perguntas. Você acha que faz diferença um técnico homem e mulher? Porque a gente tem mais a noção das nossas emoções. Então, você passar para um grupo feminino e falar, eu estou sentindo isso. Porque um homem, será que ele falaria assim, eu estou sentindo medo também, eu já senti medo, agora eu estou sentindo medo, eu estou sentindo. Porque a gente tem a intuição também que é completamente diferente deles. Então, você tem um plus. Além de todos os plus da sua experiência e tudo, trabalhar com mulheres, você consegue passar. E se fosse com um homem, você ia ter que mostrar para eles o que é sentir, né? Eu acho que tem essa distância assim, né? Do homem, eu acho que ele nunca vai entender a mente de uma mulher. E uma mente de uma atleta não é só ali dentro de quadro, no dia a dia. Tem algo mais que você começa a perceber, porque você também viveu aquilo ali. Então, elas têm mais confiança de chegar para falar uma coisa mais íntima. Elas têm mais confiança de chegar para falar com você do que talvez com alguém, se fosse da comissão, um homem. Elas têm mais liberdade. Então, vamos fazer o exame ali, vai ter uma mulher com vocês, elas ficam mais tranquila. Então, eu acho que isso, para essa idade, assim, pelo menos, que eu estou falando porque eu estou vivenciando, está sendo mais tranquilo para elas, né? Então, a presença de uma mulher, assim, modifica muito. A gente sempre sentiu falta de uma presença feminina dentro da condição técnica. A gente nunca teve. Eu estive agora no Praia, né? Com a Marcela Gomid, que era fisioterapeuta. Mas, fora isso, foram 30 anos jogando e a gente não teve. Só a presença de homem. Eu não tive nenhuma. Gente, porque eu falo para o homem, se você perguntar para o homem o que você está sentindo, se não for dor, ele não consegue... Como assim, te sentindo? Não, não estou bem, não estou com dor. E aí, você fala... Não, eu estou perguntando o que você está sentindo agora, emoção. E ele não consegue identificar. Então, é difícil também, para um grupo, um homem treinando mulheres, entender que é um grupo de só emoção, né? E um monte de negativo, né? Que o IFT entra aí, mas depois a gente conversa. Vamos falar um pouquinho dos últimos dias dela na quadra. Fofa, você parou de jogar em 2015. E eu lembro bem, porque eu ainda estava em atividade, que você... A gente via em você um brilho ainda de querer estar na quadra. Você parou com 45 anos, não foi isso? E só que você sofreu com muitas lesões nesses últimos anos, né? Com o Bernardinho no Rio. Como foi para você administrar a sua cabeça, que queria uma coisa, e o seu corpo, que não acompanhava mais? Porque eu lembro que você muito mais jogava do que treinava, né? Naquela época. Só que a gente sabia, dos times adversários, que a Fofão era uma imagem de apoio, de suporte muito importante para a equipe inteira. E para a comissão técnica também. Ela era um termômetro. Então, a gente via em você aquele olhar de que ainda a coisa estava acesa, mas as lesões não deixavam ela participar de todos os momentos. Como que foi esse finalzinho, Fofa? Ah, foi terrível, né? Nossa! Foi terrível. Eu acho que é a decisão mais difícil, assim, de um atleta. E eu acho que a minha, assim, eu acho que quando a gente chega no ponto, né? Vou parar de jogar. Vem o lado muito assim, né? Caramba, vou parar de fazer o que fiz a minha vida inteira. É meio assustador. Nossa! Porque eu falo que a gente precisa se preparar. A gente precisa se preparar. Não que assim, a gente não vai saber o momento. Não tem como. Eu parei com 45. Eu nunca imaginei na minha vida eu chegar até 45. Mas a gente já tem que planejar coisas para a nossa vida. Porque a gente sempre acha que aquilo ali é eterno e não é. Muitas vezes a gente para porque, né, lesão e tudo mais. E daí, quando chegou, a vez de... Eu falei... Eu decidi o ano que eu pararia, que foi o último ano. Não dá mais. Meu corpo não aguenta. E eu nem sabia se eu ia conseguir terminar a temporada. Mas eu tinha decidido que seria a minha última. E aí você vai se despedindo, se despedindo do último ginásio, desse voo, desse... De tudo. Mas... Quando você entra no ginásio e eu parei jogando a final, e daí eu falei... Meu Deus, está tão fácil jogar vôlei. E eu estou decidindo parar. Eu acho que eu vou desistir. Tipo, estava muito fácil, assim, sabe? A visão de quadra. Eu não tinha medo de errar no 24. Eu não tinha, sabe? Para mim, o 24 era a mesma coisa. Estava 1 a 0, assim. Tamanha é o momento que você chega, né? Como jogadora. E daí você fala... Aí eu ficava... Será que tem ser fofão? Tem ser... Aí eu falo... Não, fofão. Não muda de ideia, não. Aí eu falava sim, o corpo falava não. E eu falei... Não, está na hora. Porque eu acho que a gente precisa saber o que o corpo está falando com a gente. E meu corpo estava muito estudiado. Estava muito estudiado. Sofria demais. Minha recuperação era muito difícil. Então, eu falei assim... Não. Pelo meu corpo, eu vou parar mesmo. Então, graças a Deus, eu falei... Não, agora chega mesmo. Mas não é fácil. Não é fácil. É um momento muito difícil. Isso. Vêm muitas dúvidas. Mas... Mas eu acho que também, talvez, porque você estava com menos pressão. Você sabia que você ia parar e talvez por isso que estivesse tão fácil? Eu não sei. Eu acho que vem um monte de coisas junto, né? Porque eu acho que a experiência também ajuda, né? E eu, como levantadora, eu fui ficando mais velha e, para mim, o fôleibol foi ficando mais fácil. Sabe? A visão que eu tinha de jogo era muito mais fácil. Então, eu acho que quando você decide parar, lógico que você fala... Poxa vida, acaba a responsabilidade, né? Mas você quer que eu para bem, né? Você não quer parar, né? Você quer que eu para bem, né? Eu falei... Ainda olhando de nada, eu falei... Graças a Deus, as pessoas não pedindo para mim ficar, né? Se tivesse fácil, eu ia ficar preocupada. Eu vou com vitória, né? Eu ia ficar preocupada. Mas foi uma carreira boa, assim, eu fiquei bem feliz com tudo. Mas, Fofão, você sabe que o EFT, que é a técnica que eu trabalho, tem muitas técnicas em EFT nos Estados Unidos que trabalham só com alta performance e que os clubes contratam elas. E elas têm, especialmente a Stacey Vorbrook, que ela só trabalha com alta performance em beisebol, em futebol americano. E elas mostram que o trabalho com o EFT, tanto para prevenir lesão, porque a gente trabalha emoção e também trabalha dores. Então, em atleta que foi lesionado, principalmente com cirurgia, eles voltam dois meses antes para voltar a treinar, depois de cirurgia. Então, você imagina o que o EFT não faz. Mas agora eu quero falar um pouco de ser humano. Agora, te conhecendo, eu posso sentir mais do que eu via nos vídeos. Porque vendo os vídeos, não como espectadora, mas como terapeuta, e também ouvindo o comentário das pessoas, você é uma pessoa que internaliza muito suas emoções. Então, mulher... E como eu estava vendo como terapeuta, o que é que a gente sabe? Que as emoções, quando elas não são trabalhadas, elas formam como uma bola energética, elas são depositadas. E formam lesões, elas podem trazer doenças e também piora a volta de cirurgia e um monte de coisa. Onde é que você colocava as suas emoções? Porque se você não neutralizar, elas vão te prejudicar, elas vão prejudicar o teu corpo. Isso eu estou falando como terapeuta. Agora, se você tinha uma técnica para neutralizá-las, ou você acha que elas foram o porquê de algumas lesões e de demorar mais para voltar para a quadra? Ah, esse... Esse lado, para mim, era bem complicado. A Val viveu muito comigo, né? E ela sabe o quanto era fechada, né? Teve um mundial que ela falou, fala comigo, desabava comigo, assim. Porque eu sempre achei que eu tinha que resolver meus próprios problemas. Eu sempre fui uma pessoa que, tipo assim, se eu estou com alguma coisa, não, eu vou resolver e tudo dentro de mim, assim. Eu sempre tentava achar a solução. E isso me fez mal. Não vou falar que me fez bem, não. Me fez mal porque você vai acumulando tudo isso. Você vai acumulando. E eu sou uma pessoa que eu tinha muito medo, às vezes, da minha reação. Talvez por acumular tantas coisas dentro de mim. E as pessoas sempre achavam que eu sou muito tranquila, muito cedo. Mas não sou. Por dentro, eu sou pilhada, assim. Mas eu guardava muita coisa. E eu tinha muito medo de... Isso aconteceu uma vez com a minha irmã, que eu estourei com a minha irmã, assim. Eu fiquei assustada. Então, assim, eu tinha um pouco de medo nesse sentido. Mas eu sempre fui uma pessoa que sempre tentei resolver meus problemas sozinha. Sempre tentei resolver. E eu acho que isso bem não fez. Isso eu tenho certeza. Que talvez se eu tivesse extrapolado um pouquinho mais ou dividido isso mais, talvez não doesse tanto. Porque, às vezes, acredito que até lesões. Algumas lesões que eu senti pode ser nesse processo mesmo de guardar, de, sabe? De acumular aqui. Aquilo em alguma parte do meu corpo arrebentou. Mas era uma maneira que eu achei que eu tinha que ser, sabe? Aquela coisa, ah, não vou chorar na frente dos outros, tem que ser forte. Então, eu vivi muito sendo isso, né? E foi uma maneira que eu encontrei de... Principalmente quando eu passei esse levantador, eu fiquei muito com essa mentalidade, sabe? De, ah, não, eu tenho que resolver as coisas. Eu sou forte, eu não choro. Entendeu? Então, foi... É, porque o choro é muito botar pra fora. Porque o que a gente aprende é que a emoção, ela é nossa amiga mais ou menos, entendeu? A negativa, definitivamente, não. Porque se você não neutraliza ela, ela vai se depositar no seu corpo em algum lugar. Porque são toxinas. Você tem um pensamento negativo, que eu sempre repito todo, e sempre vou repetir, que a gente tem um pra nove, a gente tem um positivo pra nove, negativo. Ele veio na cabeça, tem uma interrupção no fluxo de energia no seu corpo. E com isso, você começa a liberar toxina. Entre elas, a adrenalina e o cortisol. E isso, o corpo fala, ah, ela não vai neutralizar, ela não vai chorar, ela tá engolindo. Engolindo, porque engoliu o sapo. Ah, então eu vou mandar pro joelho dela. E manda, e manda. E com força, né? E com força. Oh, como doí essas pessoas. Mas sabe que a gente sempre comentou aqui, que a gente treina também ter essa força, né? De super-herói, que eu tô falando que isso não existe. Eu escrevi no livro, A Mulher Maravilha, não existe. Porque quanto mais a gente colocar a imagem do atleta de alto nível como super-herói, que não chora, que não tem medo, né? Que não sente dor. A gente é treinado pra isso, né? Pra falar que a gente não, não, eu não tô sentindo nada, eu vou, sabe? Pra atingir esse objetivo em todos os momentos. E isso vira uma coisa real pra gente, né? Porque a gente vai, a gente vai. A Fofão já cortou o tênis. Ela cortou o tênis uma vez, que ela tava com uma unha encravada. Não era fofa? Ela foi pro jogo com o tênis cortado, com o dedo pra fora pra jogar. Então, assim, a gente acaba acreditando nisso, né? Que as pessoas impõem, que o alto nível impõem, eu acho. Não é verdade? Porque não é saudável. É, às vezes quando eu vou no médico e falo, ó, vai sentir dor. Eu falo, mas como vai ser a dor? Porque precisa me falar, porque eu não tenho. Ah, não, eu sou mestre em dor, né? O meu limite de dor é muito alto. Então, assim, é preocupante, né? Você tem que ter o limite, saber, né? Poxa, isso aqui já não precisa aguentar mais, né? Mas é isso que a Val falou mesmo. A gente é treinado a resistir, né? A ter força. E a gente acha que a gente tem que ser assim na vida, né? E não precisa. A gente não precisa também levar... Mas é difícil, né? De você entender, né? A gente veio de uma geração muito forte, assim, né? Nesse lado mental, assim, de ser fortalecido, sabe? Então, não é qualquer coisinha que a gente desiste ou entrega. É complicado. A gente tem uma força aqui. Eu falo, meu, eu parei de jogar. Eu falo, gente, não preciso fazer isso. Mas você vai, sabe? A pessoa fala, você não vai conseguir. Eu falo, vou conseguir. Não tô aguentando, mas eu vou conseguir. Vou conseguir. Sabe? Você quer desafiar sempre mais e mais. É meio... Não leva... Agora, assim, eu acho que eu não levo pro lado bom, assim, saudável, né? Pensar no lado saudável já não é tão saudável. Quando a gente para, a gente pensa sobre o que a gente fez. Reflete um pouco. Porque a gente tá tão no amaranhado do, né? Do negócio, acorda, treina. Não, tem que treinar. Tá com dor. Tem que treinar. Vai pra professor terapia. Que a gente acaba... A gente não pensa onde a gente coloca as emoções. A gente não pensa. Vocês não tinham tempo. E a gente não tem... A gente não tem tempo de recuperar. A gente não tem uma técnica. Tipo, uma técnica do EFT, uma terapeuta junto com a gente. A gente ia fazer o tapping e ia pro jogo. E até diminuir dores. Esses dias eu acordei com dor nas costas. Eu fiz duas rodadas de tapping e fui malhar. Ela não me contou. Não contei. Eu acordei com uma dor nas costas. Eu nunca tenho dor nas costas na vida. Nunca tive isso. E desci pra academia depois de duas rodadas do tapping. E treinei normalmente. Então, a gente não tinha isso. Vamos falar um pouquinho de adaptação. De saída do Brasil. O quanto isso é importante. O quanto foi importante pra você jogar fora, se adaptar. Porque a gente fala muito que o esporte serve até pras empresas. Quando você muda de emprego, você tem que conhecer a empresa que você está. O novo grupo. Acho que a metodologia daquela empresa. Como você tem que se comportar no time. E isso acontecia nos países diferentes. Que a gente mudava a alimentação. A gente tinha que se readaptar sempre. Fuso horário. Adaptação à alimentação. Às situações novas que os times traziam pra gente. Então, quando você voltou desses anos fora, você voltou uma fofão diferente. E você acha que isso é muito importante pra outros atletas conhecerem essas culturas diferentes? Um jogo diferente. Isso é legal pra um atleta? Eu acho muito válido como experiência. Porque você, como você falou, está fora do seu país. Vivendo num país onde você tem que saber como funcionam as regras. Uma alimentação diferente. Uma língua diferente. Você tem que se adaptar a tudo isso. Então, eu acho válido. Porque não é fácil você ser um estrangeiro num lugar onde não é o seu país. Você tem que conquistar as pessoas. Você tem que se adaptar. Respeitar também o país que você está. Que isso é muito importante. Não achar que você pode fazer o que você quer. Então, eu acho que quando você passa por isso, você volta pro seu país e fala Poxa, você se fortalece mais. Você vem com uma bagagem de experiência muito maior. Porque você viaja, você joga contra times mais fortes. Você joga com vários países, conhece outras culturas também. Então, pra mim, foi muito válido. Porque eu sempre tive uma visão de sair do país muito diferente do que eu tinha. Quando eu cheguei lá e me surpreendi. Porque eu falei, poxa, a vida é muito legal. Mas você tem que vencer também lá. Você tem que mostrar o seu potencial, mostrar a sua capacidade. Isso não é fácil. Nem todo mundo consegue. Então, quando você consegue chegar num país diferente, E jogar o seu voleibol, as pessoas gostarem de você, é uma vitória muito grande. E você volta mais fortalecido, volta mais experiente. Volta com uma outra mentalidade. De querer sempre, né? Poxa, eu preciso estar bem sempre. Preciso me cuidar. Então, acho que isso é importante na vida do atleta. Porque ele valoriza muito mais o trabalho dele. E saber que ele precisa estar bem, né? Pra poder se destacar. Pra poder voltar novamente a sair do seu país. Então, achei muito válido. Pra mim, a vida, assim, acho que só acrescentou e fortaleceu muito mais a minha confiança, né? Como jogadora. Porque eu falei, poxa, se eu conseguir fazer meu trabalho lá fora, tá ótimo, né? Então, fortaleceu muito esse lado. Você lembra em que momento que a gente chegou? A gente, porque nós jogamos juntas no Perúdia. É. Em que momento que nós chegamos na Itália? Você lembra disso? Em que momento? Vamos rodar uma ceninha de 2004 pra Fofão ver aqui na tela? Você lembra, Fofa? Em que momento que nós chegamos? Ah, lembro. Ai, Sofão. Bastante interessante, boa. E aí nós tivemos aquele fatídico jogo com a Rússia, que acabou marcando todas as nossas vidas, né? Jogando de igual pra igual pra Rússia, a gente sai na frente no placar. A torcida brasileira dando a maior força no ginásio. Bloqueio de Valeuska! Valeu, Valeuska! 21º ponto do Brasil, 21 a 18! Só que daí a coisa virou, né? A gente 24 a 19, pra já entrar pra história do vôleibol e pra primeira vez, né? Ir pra uma final olímpica. Isso fez o Brasil. Que tal o décimo ouro? Que tal o décimo ouro? 24 a 19! 24 a 19! A vibração toma conta do torcedor, a alegria toma conta das reservas do Brasil. Pessoas me contaram, depois que estavam na Vila Olímpica, e que pararam de assistir o jogo, primeira final olímpica do vôlei feminino. Era uma coisa tão certa. Match point pro Brasil! Match point pro Brasil! É o ponto da final olímpica! Bate a bola no bloqueio e vem pra fora. Mas tá lindo, tá 20 a 24! São 4 pontos de vantagem pro Brasil fechar o jogo. Num jogo que eu acho que ninguém nunca mais esqueceu, é comentado até hoje. Todo mundo te julga, todo mundo joga pedra. E a gente também jovens, com 23, 24 anos, tendo que enfrentar aquele momento. Tudo era um baque, eu assustei a forma que foi, foi tudo muito intenso. Tem match point pro Brasil, vamos lá, passe na mão Fernanda, trabalha Fernanda, vai Mari, vai Mari! Bola pra fora! Bola pra fora! Vai acontecer um e um milhão, né? Você não conseguir fazer um ponto e outro time, praticamente, conseguir fazer todos os pontos, como se você estivesse paralisado e só outro time jogado. Um passo agora só. Olha aí, ó! Faz o bloqueio. Tem mais duas chances aí. Tem duas, é a melhor rede do Brasil. Pois é. Um pouco de calma. 22, 24. Eu não consigo assistir aquele jogo. Foi, acho que, um dos momentos mais difíceis, assim, pro vôlei feminino, pra nós, como jogadora. Vai Fernanda, trabalha Fernanda. Quem vem? Vem Mari, vem Mari, vem Mari! A bola vai voltar, a bola vai voltar. Ele vai voltar com o ataque. Defendeu o Brasil. Trabalha. De novo Mari. Vai Mari, vai Mari, vai Mari! Bola pra fora! Bola pra fora! 23º ponto da Rússia. Eu ia pra uma final olímpica. Lógico, tenta no meio, tenta na saída, tenta na ponta, tenta não sei o que. Eu devia ter dado de segunda, né? Eu acho que, de repente, poderia ter caído a bola. A gente não é possível, era um ponto, a gente não conseguiu virar. Vai todo mundo que tá ligado e tá torcendo junto. Vai pra gente pegar esse saque, o saque da Tchenko, o passe bem feito na mão da Fernanda. Arma a Fernanda, um ataque. Arma a Fernanda, um ataque. Virna, para no bloqueio. No bloqueio da Socoloma, não é possível. E a gente não consegue fechar aquele set. E eu acho que aquilo abalou tanto, porque é uma coisa quase impossível de se acontecer. Que o esporte é uma arte que não engana. Ou você faz, ou você faz. Não tem o replay. Agora, vai. Agora vira, agora vira. Agora vira, Clavaleus. O bom do esporte é que você aprende a ganhar e a perder. Então, eu perdi, lógico, fiquei chateada, porque Deus falou assim, Fernanda, você vai ganhar 200 títulos, mas esse daí você não vai pra final olímpico. E no tiebreak, a gente perde o tiebreak, perde a chance de disputar a primeira final do vôlei feminino e já garantir a prata inédita também no vôlei feminino. Rússia faz 16 a 14, a Rússia faz o jogo. 3 a 2 para a Rússia, Rússia vai para a final, o Brasil vai para a disputa do vôlei. Para, para, pensa, pensa racionalmente, sem emoção. A gente foi xingada e por dois pontos você poderia ser campeão olímpico. Você está entendendo? Então, o esporte é isso, né? Eu lembro que a gente estava no mesmo quarto, né? A gente não acreditava, a gente não conseguia nem falar direito, a gente não conseguia nem expressar, né? Porque não tem, assim, algo que você possa falar nesse momento, né? Acabou aquele jogo e a gente não tinha explicação para o que tinha acontecido. E foi um baque muito duro, né? A Valeuska foi uma das jogadoras que mais sentiu. Todas sentiram muito. Mas ela, com todo o comprometimento que ela tinha, toda a seriedade, treinamento que ela tinha participado, sacrifícios que ela tinha feito. Porque ele foi um jogo, obviamente, muito traumático para todos nós que participamos, né? Mais do que o Brasil inteiro, mas muito mais para a gente que vivenciou aquilo ali. Agora uma cena boa, né, fofa? Porque a gente sai daquele jogo que você viu agora pela primeira vez, depois de um tempão. E agora a gente vai ver uma cena boa, né? Porque a cena boa aconteceu. Graças a Deus. Um ponto para o ouro! Um ponto para o ouro! Bloqueio brasileiro! Deu defesa! É sua, Mari! Agora, no bloqueio! Abriu! Para fora, acabou! Brasil! É ouro! É ouro! É ouro do Brasil! As meninas brasileiras finalmente realizam seu sonho! Aquela menina que chegou lá na Olimpíada amadureceu. Então, quando a gente conquistou essa medalha, eu falei, caramba, conseguimos, né? Deu tudo certo, a gente se abraçou, a gente chorou bastante. Porque a gente sabe da importância que foi aquilo, né? A gente sabe o tanto que a gente fez para que aquilo pudesse se tornar realidade. Fofão, você sabe o que é? Você se vê um jogo de vôlei na praia e você vê que está todo mundo jogando errado, você tem vontade de falar, não, peraí, peraí, né? Eu, quando eu vejo 2004, eu falei para ela, valeu, que eu tenho um sonho. Porque eu queria muito estar lá dentro, no vestiário, e poder fazer o IFT em vocês. Porque o IFT é super, super efetivo nos traumas. E eu sei que tem algumas jogadoras que, até hoje, tem os gatilhos, né? Provavelmente conscientes ou inconscientes, por causa daquele dia, daquela hora. Então, para mim, é um sonho. Lógico que nunca vai ser realizado, mas que eu tenho vontade. Agora, ver a vitória de vocês, eu sou muito emotiva. Já tenho vontade de chorar. Mas temos que falar do processo, de 2004 até 2008. Fofão, não foi um ciclo olímpico fácil, certo? Só que, eu acho que as pessoas veem ali o jogo de 2008, o campeonato, e a gente ganha de 3 a 0, todo mundo, a gente perde um 7 na final. E muitas pessoas comentam que foi muito fácil para a gente. Só que ninguém sabe o que a gente passou de 2004 até 2008. Então, você vai contar um pouquinho para as pessoas o que aconteceu para a gente construir e chegar na Olimpíada e vencer todo mundo. Não foi fácil. Não, foi um ciclo tumultuado, complicado, difícil. A gente só vê o resultado final, porque foi positivo. Mas, assim, a gente teve um ciclo muito difícil. Nós perdemos um Pan-Americano em casa, nós perdemos um Mundial também com chance de ir para a final. nós tivemos também muitos, a Jaque, véspera de ir para um Pan-Americano, ficou de fora, então, assim, de grupo mesmo. Então, a gente foi construindo coisas dentro desse ciclo. Eu acho que o que foi legal é que a gente entendeu que a gente precisava ter um grupo fortalecido. Mas, assim, esse grupo só foi fortalecido porque a gente estava junto nos momentos difíceis. a gente sabia. A gente tinha, assim, eram grupos, né? O grupo Experiência, era eu, Val, Fabizinha e Fabiana, que eram mais centradas, e outro grupo das novas que estavam vindo com a gente. Então, a gente tinha essa liderança em cima desse time e a gente conseguia controlar um pouquinho. Mas tinha momentos, assim, que era muito complicado o grupo, porque quando a gente perde... Para mim, assim, ter perdido o Pan-Americano em casa foi uma tristeza muito grande. O Mundial que a gente podia ter, em 2006, a gente poderia ter ido para a final também contra a Rússia de novo. Então, a gente ficava assim... Caramba, a gente não vai conseguir chegar perto e não dá certo. Mas uma das coisas que eu... Eu não sei se a Val também percebia isso, que a gente nunca se separava. Eu lembro que acabou o jogo do Mundial. Essa cena, para mim, ficou. E quando a gente terminou, assim, ninguém culpou ninguém, assim, sabe? A culpa foi sua, não? A gente... O Zé chamou, estava todo mundo ali, junto, numa roda. Não sei se a Val lembra disso. E o Zé falou que... Sabe, assim, colocou a gente para cima. E estava todo mundo ali. Não é que uma foi chorar para lá. Não, a gente estava todo mundo. A gente só precisava de uma chance de mostrar a nossa capacidade. Mas a gente só esbarrava nos muros ali e não conseguia ultrapassar. Mas eu acho que nunca faltou vontade. A gente sabia que tinha uma cobrança muito pesada pelo Néociclo 2004, mas que a gente precisava de uma coisa muito grande para a gente modificar essa história. E quando chega o ano da Olimpíada, a gente ter passado por várias derrotas sofridas e doídas, vindo com cobranças pesadas da imprensa, a gente falou assim, ou a gente ganha ou a gente ganha. A gente não tinha opção. E foi aí que a gente verdadeiramente viu que a gente tinha um grupo naquela Olimpíada. Quando a gente pisou na vila, eu falei assim, a gente não precisou falar nada. Tipo, olha, não é para... A gente não falou assim, ó, horário. A gente andava junto. A gente ia almoçar, estava todo mundo... Ninguém combinava nada. Coisa que eu tinha passado por quatro Olimpíadas, eu nunca tinha visto isso. E a preocupação era, e as novinhas? Como é que elas vão reagir? E elas vieram junto com a gente. Então, naquela Olimpíada, a gente conseguiu ter um grupo. Porque se a gente não tivesse todo mundo com a mesma mentalidade, a gente não ganharia de novo. E naquele momento, todo mundo entendeu que aquela era a nossa última chance de modificar essa história do voo feminino. E foi quando as coisas começaram a dar certo. Mas a caminhada foi pesada. Mas a gente ali demonstrou que, independente de tudo o que aconteceu, a gente traçou um objetivo para aquele grupo. Era ganhar a Olimpíada. E a gente conseguiu. E o amarelo virou ouro. E ela está aí, a nossa convidada de sempre. Posso te falar que no primeiro dia que ela foi abrir a caixinha, eu não conseguia pegar. E tinha o maquiador que também não conseguia pegar. Aí eu falei, então, não sou só eu. E ela achando assim, vai, pega logo. Eu falava, nenhum, eu não consigo. Porque é um símbolo. E para a gente, lógico, ela está acostumada. Mas eu não estou. Entendeu? Então, é a nossa convidada sempre para receber todo mundo aqui. É sempre bem-vinda. O fofo, sabe por quê? Porque eu falo que a medalha, para mim, é um símbolo da nossa caminhada. Só isso. As pessoas têm essa coisa de não encostar, de não pegar. Mas eu, quando eu subi no pódio, eu não sei, eu quero saber o que você lembrou. Eu, quando eu subi no pódio, eu lembrei, primeiro, da geração de 96, que construiu isso também. E eu lembrei da nossa caminhada. Você fala isso. Eu terminei, em 2008. Exausta. Eu acho que você também. Então, a minha memória é do que a gente fez durante 2004 e 2008. E foi muito importante a gente ter se entendido. A fofa está trazendo alguns momentos que estão me refrescando a memória. E foi muito importante. E o que você sente quando você subiu ali? Era só a última Olimpíada, a quinta Olimpíada da fofa. Quinta, tá? Eu sempre falo assim, eu estava em busca dessa douradinha aí há muito tempo. E é muito doido, assim, que quando você consegue alcançar o seu objetivo, você fala, caramba, conquistamos, né? E quando a gente estava ali no pódio, eu acho que vem muito isso, né? Do que a gente lutou para chegar até ali, né? Porque as dores, lesões... Eu lembro quando a gente foi para o Pan-Americano, né? Que o Zé falou, preciso de vocês duas. A gente tinha acabado de sair da Itália. Acho que a gente só trocou de mala e já foi. Zé, a gente está cansada. Acabamos o campeonato pesado e tudo. Eu preciso de vocês. A gente trocou de mala. Mas, assim, no nosso limite, mas tudo pelo grupo, sabe? Para estar junto, para fortalecer. Então, acho que quando você coloca uma medalha dessa no pescoço, assim, você fala, valeu a pena, sabe? Faria de novo, porque é uma sensação muito boa, assim, de você ser... É o merecimento de tudo que você fez, de tudo que você se entregou, entendeu? Então, quando a pessoa coloca aquele... Parece que tem uns 100 quilos que ele está colocando aqui no pescoço, assim, mas que na hora fica tão leve, assim, sabe? A gratidão de tudo que você passou para chegar nesse momento, assim, é... Eu falo que não tem uma palavra, assim, é muito especial, assim, acho que vai muito de cada uma, né? O que cada uma viveu, né? No ciclo, né? Então, as sensações, com certeza, são cada uma diferentes. Eu pensei no meu pai, falei, puxa vida, meu pai, né, que acreditou em mim e ia me dar. Então, assim, vem muitas emoções, muitas sensações que... Passa muito rápido. Parece que você está parada no tempo, mas é muito rápido. E todo mundo ali, e ouvindo o hino nacional, acho que eu ouvi o hino nacional naquela hora. Nossa Senhora! Eu não sei. Eu não sei como é que a gente consegue ficar em pé, assim. É muito lindo, é muito lindo. Acho que eu faria tudo de novo para sentir essa emoção. Fofão, você está me trazendo um monte de coisa aqui sobre saúde mental. Acho que nem percebendo, mas eu estou só sacando como é que vocês... Uma ajudava a outra. Sacando é bom, hein? É, eu estou... Não, eu estou... Você não está entendendo. Você não está demais. Você não está entendendo, Fofão. Eu faço esporte, mas com bola... Nada. Você não está entendendo. Cada um na sua área, né? Pensa numa pessoa ruim. Cada um na sua área, né? Pensa numa pessoa ruim. Eu acho que... Multiplica. No último episódio, você falou barreira. Eu falei, não, barreira não. Bloqueio. Bloqueio. E agora você colocou sacando. Gostei muito disso. Vai. Mas eu só estou entendendo aqui o que é que vocês faziam para a saúde mental do grupo. Porque era se juntar. Você falou que em 2008 vocês se juntaram. Vocês estavam muito uma dando suporte para a outra. E você, como técnica, sabe o quanto a saúde mental é importante para que vocês vençam, né? E ultrapassem todos os bloqueios de todas as formas. Então, eu vou colocar isso. Porque a gente sabe que a equipe principal está tendo problemas, né? Com as emoções e tudo. O que é que você pretende? Ou se você já tem alguma coisa em mente. Ou se você já está pensando em alguma coisa. Que possa ajudar essas meninas de base. Para que elas cheguem melhor do que as meninas que estão na equipe principal hoje. Eu sempre penso que é um cuidado. Eu sempre... Eu vi o voleibol sempre 50% mental, 50% físico e técnico. Hoje eu já vejo o mental passando à frente. No sentido de cuidado mesmo. Hoje eu vejo o mental ali passando 70% e técnica, tática, o restante. Então, assim, eu acho que tem que existir muita conversa. Muita conversa. Tem que existir muito entendimento do que você tem no grupo. Você tem que conhecer as meninas que você tem no grupo. Eu acho que o dia a dia, né? De você estar próxima. E eu sempre fui muito observadora quando eu joguei. E me deu uma facilidade de perceber coisas. Até mesmo antecipada. De poder chegar e falar algo sem saber. Mas é a sensação de que eu precisava ajudar essa pessoa. Então, eu acho que isso me trouxe um outro olhar. Eu acho que o olhar de levantador é diferente de uma atacante. Porque a gente observa o todo, né? A atacante, né? Não tirando o mérito de atacante. Mas atacante, ela tem a função. A gente tem que observar o todo. O meu time, o time adversário. Então, você acaba tendo uma outra sensibilidade. Então, eu acho que por eu ter passado por isso, ter se levantador. Eu acho que para mim vai ser muito importante. O que eu vou falar para elas? O que eu vou mostrar para elas? O que eu vou dar de exemplo para elas? E eu quero estar sempre mostrando isso. Mostrando como é que a gente se fortalece de uma derrota. Como é que a gente pode ser feliz se a gente tiver um bom grupo. Como não tem espaço para o individualismo. Eu acho que aos pouquinhos ir colocando ali coisas na mente, né? Para elas se fortalecerem. Porque não tem como hoje em dia você ter o mesmo tratamento que a gente tinha. Não tem como. Hoje é muito difícil você ter isso e ter um resultado com as meninas. É muito difícil. Então, eu acho que de tudo que eu vivi, eu tenho talvez argumentos para mostrar para elas que o caminho que elas estão indo não pode dar certo. Eu posso falar assim, ó. Você tem duas escolhas. Esse caminho é esse. Então, a decisão é sua. Entendeu? Então, é passar o que eu vivi e tentar, lógico, respeitar cada uma. Porque cada uma é dona da sua vida, da sua opinião. Mas tentar mostrar dentro do que eu vivi que, se a gente não se fortalecer, a gente não chega a lugar nenhum. É até no momento de ter coragem, no momento de tomada de decisão. E é no treinamento. É no dia a dia, se conhecendo. Então, eu acho que é isso que eu tenho, assim, que eu posso oferecer para elas, sabe? E tem espaço? Eu vou forçar aqui um pouco a barra. Tem espaço hoje no Brasil para uma técnica integrativa? Eu acho que tem espaço. Porque eu acho que o mundo está mudando muito, sabe? O mundo não é mais o mesmo. E a gente também... Eu também tenho que me reciclar da maneira como eu era, entendeu? Eu tenho que entender que elas não são igual a mim. Então, eu também estou me adaptando a esse processo novo, né? E eu acho que, se você não entender isso, a gente não tem espaço. Então, eu acho que tudo que a gente for fazer para o melhor de uma equipe, eu acho que é sempre válido. Então, tem espaço, sim. Até porque eu acho que, na nossa época, não tinham tantas técnicas integrativas como o EFT. A gente não tinha muita opção de ferramentas para a gente trazer para esse auxílio. Então, a gente ficava muito ali dependendo muito de uma profissional da saúde mental. E a gente está falando de base. Eu queria falar um pouquinho de saúde financeira e de educação. Eu queria... A estrutura da base. Porque a gente precisa preparar essas meninas para assumirem a seleção principal e para o pós-carreira também. E isso tem que estar ali, eu acho que, na estrutura da confederação. Na estrutura de Sacoarema, que é o centro de treinamento. Hoje, elas têm essa estrutura de estudo de, sei lá, de um profissional mental dentro ali da equipe ou dentro de Sacoarema para auxiliá-las. Como que a CBV está se planejando para que os atletas sejam melhores, eu acho. Melhores do que a gente foi. Mais bem preparados. A gente está vendo que a geração, essa nova geração, tem mais problemas com essa saúde mental. E eles vêm trazendo isso porque muitos atletas vão a público, falam sobre isso. Como que a CBV está se organizando para que isso melhore, Fofa? Então, essas meninas mais jovens, pelo menos as que eu estou trabalhando, elas têm um acompanhamento. Elas têm toda a estrutura lá da CBV. Tem uma psicóloga que está sempre lá, presente, ou que elas têm o contato dela, caso necessitem, quando ela não estiver presente. Então, sempre ou eu indico, ou as próprias meninas às vezes procuram a psicóloga para conversar e daí resolver o assunto delas. E também de escola, elas estudam. Então, a gente divide o horário de treinamento com o horário de escola, que o professor vai até lá e dá esse suporte para elas. Então, não ficam lá só treinando. Elas fazem também essa parte escolar, que é importante também, elas não perderem. Então, acho que o suporte que elas precisam está tendo lá. Então, sempre pensando na evolução, na melhora delas e tendo esses profissionais também, que eu acho que nessa idade é fundamental esse acompanhamento. E quanto mais próximo tiver, mais perto, acho que é mais interessante, porque daí fica mais fácil de você entender o processo. Mas está tendo bastante auxílio ali de profissionais, sim. Como eram as meninas, vocês com 13 e as meninas de hoje com 13? Qual a diferença? Com 13, eu nem estava numa seleção. Não, eu nem, assim, eu acho que eu era mais... Ai, eu não lembro muito, não. Mas eu era mais, assim, brincalhona, né? Hoje você tem que estimular muito elas. Mas, assim, eu vejo muito... A gente sempre fala, né? É uma geração diferente. Mas, por exemplo, quando você faz uma festa, por exemplo, de aniversário, que elas fazem, né? A gente fez festa junina, fez aniversário, você vê que elas são aquelas meninas, aquelas crianças, né? Que a gente não percebe. A gente olha para elas e fala assim, nossa, a mulher tem 1,80m, 13 anos. Então, a gente não vê a menina, não vê a criança. A gente vê uma mulher ali, na verdade, não. Elas são, né? Crianças ainda, em desenvolvimento. Então, eu acho que eu olho e falo assim, poxa, elas estão ali, né? A idade está ali, presente. Mas elas são mais maduras. São mais maduras em algumas coisas e outras não. Então, acho que essa é a diferença. Eu, com 13 anos, era totalmente infantil, totalmente criança. E hoje eu vejo que elas não. Talvez pelas redes sociais, né? Pelas coisas todas, elas procuram conhecer mais as coisas. A conversa delas é diferente. Eu acho que eu tinha muita inocência com 13 anos. Hoje elas têm um entendimento maior de muitas coisas. Então, acho que são essas pequenas diferenças que eu vejo. Agora, nessa diferença, eu acho que vocês aceitavam mais a disciplina, os gritos, talvez, do que elas? Com certeza, com certeza. Vocês eram boadinhas. Eu acho que a gente ressignificava o grito, né, fofa? Porque o grito para a gente era uma chamada... O problema era quem gritava, eu acho também, né? Porque a gente acreditava muito. O Bernardo foi uma pessoa, né, que todo mundo fala, que às vezes se exaltava, se alterava. Mas a gente acreditava tanto no que ele estava propondo para a gente. E ele acreditava tanto no nosso potencial que a gente respondia muito bem. Aquele grito era simplesmente para você pode fazer melhor. Você não está fazendo o que você pode fazer, o que você tem capacidade de fazer. Então, eu acho que a gente entendia um pouco mais a função daquele grito. E a gente respondia a isso. Eu acho que, diferente dessa nova geração, que acha que a coisa é sempre muito pessoal, eu acho. Você está gritando? Você grita, por favor? Não, eu chamo a atenção dela. Eu chamo a atenção, assim. Mas é muito engraçado. Quando eu chamo para conversar com uma, todo mundo fica olhando, assim. Tipo, por que ela está conversando com ela? Eu percebo que todo mundo já vira olhar, assim. Mas eu, assim, não sou muito gritar, não. Mas eu dou umas branquinhas de vez em quando. Acho que tem que ter disciplina, né? Não tem como você deixar tudo à vontade. Nessa hora, eu chamo um pouco a atenção, assim. Obrigada. Ô, Fofa, o que você está vendo nessa nova geração? Você acha que a gente tem material humano para renovar a seleção principal? Porque o masculino tem se renovado muito melhor do que o feminino. A gente está vendo jogadoras que pararam de jogar, que deixaram a seleção voltando para a seleção. A gente tem esse material humano. Você está vendo ali no dia a dia que tem meninas que você já está pensando... É óbvio, com 13 anos, a gente não tem a ideia de que a menina vai, porque ela tem que passar por todo esse processo ainda de saúde mental, de pressão, de construção, para chegar na seleção principal. Mas o material humano tem lá em Saquarema? Tem bastante jogadoras interessantes. Tanto é que essa categoria, agora, como não tinha, eu acabei acompanhando os campeonatos e olhando para conhecer, para saber o que a gente tinha. E a gente tem muita coisa, assim. É que a gente não consegue levar todo mundo, né? Tanto é que a gente está com um grupo agora de 26 meninas. Então, assim, é interessante a evolução delas a cada semana. Então, às vezes, você fala assim, quando chega a época de dispensar, a menina começa a crescer. Você fala, será, meu Deus? Precisa de mais um tempo para ela, para dar a chance para ela. E eu acho que falta elas jogarem mais, ter mais oportunidade, assim, para poder desenvolverem. Mas a gente está vendo que tem jogadoras lá que precisam, talvez, de mais experiência. E eu acho que é uma das coisas que a gente precisa, na seleção, pensar com urgência. É dessa mistura, né? De levar as jogadoras para acompanhar uma seleção adulta. Eu acho que a gente sempre pecou nisso, né? De esperar aposentar para trocando. Então, acompanhar. As levantadoras precisam estar mais próximas. Então, acho que falta um pouquinho isso ainda, né? Essa proximidade, né? Então, quando a gente está em Saquarema, as meninas ficam olhando, as jogadoras ali adultas. Mas precisa, né? Esse contato, né? Esse contato. Acho que até mesmo para motivá-las e também para elas verem como que é o processo, né? Mas eu acho que tem, pelo menos ali comigo, eu acho que vai ter muita jogada. Eu espero que elas continuem, né? O meu objetivo maior é que elas deem continuidade. Mas tem jogadoras interessantes, sim. Mas o Brasil sempre foi muito imediatista. Nós dependemos muito do resultado. Por isso que eu acho que a gente não tem essa cultura de sempre levar uma jogadora mais nova para estar junto, participar. Não quer dizer que ela vai entrar para jogar. Só que ela está vivenciando aquilo. Isso é muito importante para ela. Porque o dia que ela tiver a oportunidade de estar na quadra, ela já passou por aquilo. Então, não é uma... Não é vai e joga, né? Não joga a menina na fogueira. Então, isso é muito importante. Mas eu acho que por conta desse pensamento imediatista de sempre ter que estar no pódio de resultado e de ganhar, a gente nunca conseguiu fazer isso, né? A gente nunca tinha uma menininha ali mais nova olhando, porque as referências são muito importantes. Lógico, você está vivendo aquilo, né? Você já está vivendo. Você não está lá participando, jogando, mas você já está acostumada. E eu acho que isso influencia também nas suas emoções, né? Você já chega lá para jogar e para ganhar e, ao mesmo tempo, se você já estivesse convivendo, é outra coisa. Você chega mais tranquila, né? E o Brasil, o vôlei feminino tem um problema, né? Que as pessoas, se não for no pódio, nossa, está tudo errado, né? E, na verdade, a gente tem que ter a tranquilidade do processo, né? Porque, senão, como é que você vai dar experiência para alguém se você não coloca ela para jogar? Você vai pensar só no resultado? Então, tem isso também, né? Que a gente chegou nesse ponto de que as pessoas não querem ficar testando jogadoras. Eles querem resultado. E, às vezes, a gente atropela um pouquinho o ciclo, né? Por essa falta de paciência, né? Pode ser. Última pergunta para a Fofão. Quer fazer ou eu faço? Pode fazer. Eu faço. Sabe por quê? Porque eu cortei você. Tá. Eu passei na sua frente. Eu ia pedir desculpa fora do ar, mas eu vou pedir desculpa aqui. A gente está se habituando com essas câmeras. Fofa, a gente está num podcast de alta performance. O que foi determinante para você, a receita da Fofa, né? Receita de bolo. É receita de alta performance. O que é essencial para você, para você ter se mantido, eu acho, em alto rendimento por tantos anos? Pergunta boa essa. Eu acho que o que mais, para mim, assim, foi diferencial é eu entender a minha própria força, minha força interna. Porque a gente vive num mundo competitivo, a gente vive num mundo de alto rendimento, onde você tem que estar sempre bem. Então, assim, e você nunca, não é todo dia que você está bem. Tem dia que você está bem, tem dia que você não está. Então, assim, eu comecei a entender que eu precisava ter uma força mental muito maior do que as outras pessoas. No sentido de que eu posso perder, mas, no outro dia, eu tenho que estar bem para buscar a vitória. Então, assim, eu acho que eu acabei me conhecendo, né? Nesse processo de tomar muitas pancadas, assim, de aprender como a vida funciona. De falar assim, eu preciso me fortalecer eu mesma, assim, sabe? Eu preciso estar forte para tudo que vier. Então, assim, a partir do momento que eu tomei uma decisão, por exemplo, que eu passei a ser levantadora, que é uma função difícil para caramba, que é muito exigida, muito cobrança, eu não podia ser fraca, assim, mentalmente. Eu tinha que ser forte, porque eu sabia que eu que tenho que acertar a bola com a Valeusca com mais 12 jogadores, né? Então, se eu não tivesse mentalmente forte, eu não ia conseguir. Então, eu acabei, dentro de mim, não sei como isso, eu acho que com o tempo, encontrando esse equilíbrio, sabe? Esse equilíbrio mental de me fortalecer. Então, assim, eu vou errar, vou errar, mas amanhã eu vou treinar, vou treinar, vou treinar para corrigir aquele meu erro, né? A pessoa me dava um toque, eu administrava na minha cabeça. Então, todas as informações que chegavam até mim, eu tentava levar isso para o lado positivo e fortalecer. E daí eu fui sentindo que era isso que eu precisava, entendeu? Então, assim, eu podia estar sentindo medo, mas mentalmente eu não demonstrava o meu medo. Então, eu fui aprendendo a suportar tudo isso e a neutralizar o que é bom, o que é ruim, porque para você se manter sempre em alto nível não é fácil, né? Não é fácil. Eu acho que é muito fácil você ser a melhor do mundo uma vez, mas ser melhor do mundo duas, três, é muito difícil. Então, eu acho que está tudo aqui dentro, né? O quanto você aguenta tudo isso. Não, e ser forte física, emocionalmente, o tempo inteiro e com muita cobrança, né? Muita cobrança, né? Por que que atleta de alto nível sempre fala em processo que as pessoas precisam entender que é um processo? Então, porque eu já falei dez vezes, Valeusca, que vocês não são humanos para a gente. Ela fala assim, ai, que negócio que é esse que a gente não... Porque quando você entrou hoje, eu falei assim, você entendeu? Porque a gente não vê vocês assim, porque já chega com uma medalha dessa que eu não conseguia. Não é igual a gente. Você não vê, mas nós somos. Eu sei que vocês são, mas a gente, para a gente, você pensa, meu Deus, quanta coisa essas pessoas passaram, né? Quanta pressão. Porque, juro, não é só jogar física, emocionalmente, e está bem para jogar, e também com o país inteiro querendo, te assistindo, o mundo inteiro te assistindo e você tendo que mostrar a performance boa. Não é fácil. Então, para a gente, vocês não são. Nós somos seres humanos. Nós ganhamos presentinhos, que eu sei que o Emporio Magistral mandou presentinho para a gente. Olha, presente do Emporio Magistral. Esse é da Fofa. Esse é da Fofa. Esse é seu. Eu também ganhei. E dessa vez eu ganhei só porque... Mas você é da Fofa. Olha aqui quem o Emporio Magistral mandou para mim. Esse mandou só para ela, mas aí agora eu vou ganhar o meu também. Nossa, eu vou dar um pouco ela, né? Olha aqui. Ah, você ganhou também! Ela pensa que é só dela. Então vamos... Ah, gente, é maravilhoso. Nós três, vamos terminar aqui hoje. Vamos terminar, sim. Muitas mulheres juntas brilham. O que você acha que ia fazer mais sucesso nessa caixa, gente? É a mesma coisa que a gente vê o gloss. Não é? Não, tá cheia de presentinhos. Eu amo presentinhos. Olha tudo isso. É o cheiro? Ó, sério, é maravilhoso. Aí eu vou abrir tudo. Fofa, todos os produtos naturais. Tudo. Impressionante. Sustentabilidade, produtos naturais. Sério e facial. Ai, hoje já vamos fazer um skincare em casa. Ó, então, Fofa, obrigada. Gente, eu fiz questão de Fofa ser a nossa primeira convidada, porque Fofa hoje tem uma simbologia. Pra mim, eu não vou nem falar, né? Marido, né? A gente se chamava de marido. Você não sabe disso, né? Eu sei, você falou um dia, mas aí ela parou de falar e eu falei, ué, por quê? A gente se chamava de marido. A Fofa fez parte, imagina, eu tinha a pessoa do meu lado. Então eu bebi na fonte, vamos dizer assim. Nossa, que coisa boa, né? Obrigada, viu, Fofa? Foi um prazer de verdade bater esse papo. E olha, com certeza você, ela forçou que você fosse a primeira. Não, eu quero, eu quero, eu quero. E ela tava certa. Muito obrigada. Não é? Gostou? Eu que agradeço. Faz a mãozinha de time. Peraí, deixa eu tirar o meu ós. Como é que é? É assim? Terminamos. Beijo. Redes sociais. Ah, as nossas redes sociais. A Faleusca vai falar. Não, eu não vou falar, você vai falar. Primeiro, a minha é a rogarete.senhorelli no Instagram. Nossa rede social é olympicmind.oficial. E a da Valeusca? Valeusca.oliveira. E Fofa vai deixar as dela também, né? Vai lá no Olympic Mind e baixa o nosso e-book, que é muito legal. Tem uma parte maravilhosa da Valeusca e você vai começar a entender um pouquinho sobre EFT. Fofa, suas redes sociais, por favor. Só vai entrar a Fofa17 no Instagram, tem todas as minhas redes sociais lá. Legal. Muito obrigada. Beijo. Terminamos por hoje. A bola. Você tem que assinar a bola. Ai, meu Deus. Você tá atrás, você tá com a Valeusca. E tem a canetinha. Mandaram mensagem pra gente que você tem que assinar essa bola. Ficam bravos com a gente. Ai, não, eu tô dando toca nele. Estão assinando essa bola. É, eu acho que é. Ok. Uhul! Nossa, que assinatura! A letra dela é maravilhosa, meu amor. Porque a minha letra é horrorosa. Entendeu? Diferente, mano. Não, diferente não é não, é feia mesmo. Obrigada, Fofão. Beijo! Feliz sucesso pra vocês. Obrigada.